Alô pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, hoje período da tarde aqui, olha só o que eu estou aprontando. Estou fazendo a pintura aí daquele curral aqui da reforma, pessoal. Curral aqui da segunda propriedade nossa, curral da beira da estrada. Reformei ele, a gente acabou pintando ele um dia aí, o companheiro estava me ajudando aí. E aí ficou um pedaço aqui para pintar ainda de fora, bastante coisa. E eu estou, aproveitei que eu estava meio de boa hoje, vim para cá, dar uma pintada nele. Aí, a parte de lá já está quase toda pintada, tem que pintar as remangas lá para baixo, né? E eu estou aqui agarrado. Bichão aqui passando um pincho, 130. Aí, olha. E vai sujando a mão, bonito, hein? Olha, ajeitar a roupa já. O trem não é brinquedo, não. Olha aí, olha. Servicinho bem enrolado, pessoal, bem lento de fazer. Se chacoalhar demais esse rolo aqui, suja tudo e vira o negócio. Olha lá. Costuma pingar para todo lado. Pessoal, amanhã... Amanhã a gente vai estar fazendo cerca aí, hein? Amanhã a gente vai estar fazendo um pedaço de uma cerca de um brejo lá na sede. Eu fui lá hoje, pessoal, tocar uns cavalos lá e vi que a cerca lá estava bem... A cerca lá estava bem gasta. Já estava tudo caída dentro do brejo lá. E aí, como a gente está começando já o... O período aqui das águas, o invernão, velho. Eu resolvi estar fazendo pelo menos um pedaço dentro do brejo lá, que está mais seco, né? E aí, depois, quando chover e mais murecer, a gente faz um pedaço, outro pedaço para cima, que é uma pedra danada lá, hein? E deu uma chuva aqui na Rondônia, graças a Deus aí o tempo. Está armando a chuva lá. Mas ainda não mureceu muito bem o chão para fazer cerca, não. Mas aí a gente vai estar fazendo lá... Um pedaço lá dentro do brejo lá, né? Enquanto está mais enxuto, antes de começar a chover muito. E aí esperar para chover um pouco fazer outro pedaço. Deu tudo certo, amanhã a gente está lá e eu vou ver se eu filmo para vocês. Porque o brejo está meio seco. Só um pedaço, mas tem um pedaço lá de uns 30 metros. Que o trem está tolando, rapaz. Vai ser feio, amanhã a pegada vai ser firme. O companheiro vai vir me ajudar. Se eu vier, a gente vai estar descendo para lá. Fazer uma cerca boa lá para durar um bom tempo. Cerca em brejo é complicada. E é isso aí, pessoal. Vamos continuar pintando aqui. Mais de tarde eu volto aqui para mostrar para vocês. Agora é umas 3 horas da tarde. Ficar aqui até umas 6, né? Olha aí. Tem a volta do curral aí praticamente toda em volta aí. Para fazer. Olha aí. Curral aqui, pessoal, já tem uns 13 para 14 anos. A gente passou duas vezes nele nesse tempo todo. Esse pinche conservou bastante as réguas. Aí eu fiz essa reforma, pessoal. Mas precisou trocar bem pouca régua. Aquela parede de lá precisou trocar mais. Trocando bem pouca régua aí, ó. Remanga de cima está pintada. Tem que pintar debaixo. Pintar aquelas porteiras ali e pintar essa cerca que nós fizemos aí. Quem assistiu os vídeos viu essa cerca aí. E é isso aí. Bora lá, bora dar uma trabalhada. Cocheirona de 8 metros aí. Está abratando, pessoal. Rondônia. Choveu, para vocês verem. Não está tão indo não, mas deu uma molhadinha. Bem pouca, mas deu. Mas está, pelo menos tem tempo de chuva, né? Está nublado. Fala, moçada. Bom dia, bom dia. Bom dia. Dia que se iniciou aí. Ontem eu falei para vocês se nós ia fazer cerca. Vamos lá no brejo e nós vamos descer para lá. O equipamento está tudo aí, deu uma zoando. Bora descer pertinho aí, pessoal. Abaixo da casa do meu pai lá. Bora lá. Já estou levando a ferramenta para encalar o brejão aqui, ó. Estou deixando botando de borracha. Quem promete? É, pessoal. Aí, ó. Já estamos no serviço aqui. Já tiramos o arão tudo. Tem que botar um arão novo aqui. Lá trouxeram até uma bola, hein? Arão aqui enferrujado demais. Tempo demais dentro desse brejo. Olha lá, o companheiro lá está reclamando. Aqui, ó. E já deu uma afundada ali. Mas tarde vai ficar feio lá, não, que essa cerca vai. Lá tem três estacas ainda que está boa, né? E aí é esse pedaço mais herdinho aqui. É o brejo feio mesmo. Aqui é húmido, né? Mas não atola. Lá está feio, tá? Matona aqui da divisa, pessoal. Essa matona aqui, ó. É aquela que eu mostrei para vocês. Lá no fundão, botando sal, ó. Ela pega a divisa nossa quase toda. Sai aqui, ó. A casa do meu pai está bem ali, ó. Em cima daquela morra ali, ó. Não dá 200 metros daqui lá. A sede, os curral, está tudo depois desse morro assim, ó. Pertinho, uns 300 metros por ali. Aqui é os dois passos da frente e os dois passos daqui. E aí aqui já é a cerca dos dois passos do fundo, né? Primeiro passo do fundo e segundo passo do fundo. Aí é o seguinte. Se não, esteve com o estaco aqui, ó. Para cima aí tem que fazer. Mas só que para cima aí, pessoal, tem uma pedra tão danada que... Vou contar um negócio aí. Se é uma cerca curta, vai dar uns 200 metros aí para cima. Mas está meio duro ainda e a gente vai fazer aqui dentro do branco, né? Porque está para começar a chover. E aí estranha, umedece, tudo fica ruim de fazer, né? E aqui não tinha cerca não, estava tudo quebrado. E aí lá para dezembro, janeiro, a gente faz o resto aqui, ó. Essa parte de cima aí. A parte da morricida. Ficamos até o estaco aí. Vamos pegar daqui para cá. Ficamos até o estaco. Ficamos até o estaco. Ficamos até o estaco. A água já doa de buraco, a gente tem que ir furando os buracos e chingando. A gente tem que entrar no brejo. Viu na boca aqui, botinha novinha, rapaz. Vai dar bala, vai. A água já sai batizada de lama dentro dela, né? É ruim. É, moça, até aí. A situação, porque aí tá saindo só a lama já. Tá chegando lá. Eu e não vai ter jeito de furar mais, não. Vamos ver o que a gente vai fazer. Fazer ponta na vasca. Como ele fura um buraco rapidinho, hein? Ó. Velocidade. A luta é grande para a vitória certa. E aí Vamos lá. 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 Puxa ela para o seu lado aí um pouco. Isso. Vamos lá. É pessoal. Não é banquedo não, hein? Ó. Você está vendo aí o papai minha, né? Sonta só. Não é banquedo. Tá doido? Tá doido? Vai lá. Vai lá. Pega aí, pega aí, pega aí. Pega aí, pega aí, eu acho que tá bom, hein? Pega aí, pega aí, eu acho que tá bom, hein? Baixa mais um pouquinho. Baixa mais um pouquinho. Apaga a gasolina. Apaga a gasolina no meio do carburador do bicho. Apaga o gasolina no meio do carburador do bicho. Pega lá para as entranhas, Deus. Não pega não, hein? Mesmo assim do trabalho. Vamos tentar. Vamos lá. 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 Lá no esticador lá de cima, aqui dá para vocês verem o final dela. Olha lá para vocês verem. Está vendo lá? Como eu falei, você subindo morro, ela não é comprida não. Vai dar mais ou menos um dois tanto desse aqui que a gente fez. Olha aí o pedaço que a gente fez. Deu 16 estacra, pessoal. Deu 16 estacra, pessoal. Deu 16 estacra, pessoal. 16 e 17. Essas três últimas aqui a gente aproveitou. Ficou até meio fora da cerca, mas a gente não quis arrancar elas porque já estava no lugar. Vamos lá. Vamos lá. Fazer cerca com estacra já no lugar complicado, hein? Vamos lá. Vamos lá. O arame lá está torando, né? A gente cortou os arame tudo e está pondo no arame novo. Porque os arame de sacerra não prestavam mais. Arame zero aí, ó. E aí a gente cortou tudo lá, onde a gente começou. E o companheiro está emendando, né? E aí eu puxo e já amarro aqui, para ficar no jeito de se fechar lá. Depois eu só vou lá e enrolo as emendas. A gente dá o nó e enrola as emendas, né? Olha lá. Mas eu vou falar para vocês. Olha aqui a situação. Deu umas atoladas feias na quebreja ali, hein? Calor demais, mas... Fazer o quê, né? Quebreando essa mata parece que é mais quente ainda. Aqui é um campinzão. Tré e receio. E aí, moçada. A emenda nossa é essa aqui, ó. Não sei se é certo, se é errado. Ajuda. Dá ou não. Enrola as pontas e corta. Está bem firme. Corta as pontas com a troqueta. Isso aqui é bem simples. Peças a Deus, pessoal. Vamos subir lá no esticador para esse bichão de cerca aí. Olha lá. Ficou pronto o pedaço. O que eu falei para vocês? Agora ficou faltando um pedaço aqui para cima. Deve dar dois tantos aqui, mais ou menos. Trinta estacas, mais ou menos. Agora é o seguinte. A gente fez a cerca dentro do brejo, né, pessoal? Agora vamos esperar chover, certo? Eu já estou providenciando para comprar outra broca. Para o perfurador do sol nosso. Para o perfurador do sol nosso, está com a broca acabada. E aí eu vou comprar uma broca nova e já está quase entrando a época da gente fazer cerca com o perfurador do sol. A gente não faz cerca agora com o perfurador do sol porque não fura, não adianta. Só vai estragar a troca. E aí a gente tem que ter uma gerência na propriedade, pessoal. Para estar cuidando, que nem nos brejos. Porque o brejo aí, eu trabalho para fazer, para vocês verem. Estou uma estiagem ainda. Eu trabalho para fazer. Imagina aqui o brejo no invernão bruto. Tanto que ia estar difícil para fazer. Ia estar molhado até aqui em cima. A gente não ia continuar. Aí a gente tem que ter uma gerência na propriedade. Por exemplo, pode fazer a cerca dentro dos lugares mais moles, né? E esperar chover, embolecer para quem está fazendo o restante com o perfurador do sol. Tem que ter uma gerência na propriedade. Porque senão nada funciona. Certo? E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Isso aqui é a minha realidade, minha lida. É o que eu faço todo dia. Daqui mais ou menos uma semana, duas semanas, a gente vai... Acho que começar a mexer com a deslama. Se passa e brotar ou não brotar, vai ter que ser malnosa. Dizer que vai matar as vacas. Está grande demais. E é isso aí. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo.